Olá, meus amigos e minhas amigas de Poção de Pedra. Hoje, um dia especial, está ao lado aqui do meu amigo Valnei, ao lado da família, da família PL que somos nós, hoje, recebendo essa grande adesão, o nosso pré-candidato a prefeito de Poção de Pedra. Quero aqui deixar o meu forte abraço a cada um de vocês e dizer que nós estamos muito felizes, porque agora nós sim temos um projeto político para Poção de Pedra, aqui, liderado por esse grande homem, esse grande presidente da Câmara, esse grande vereador, que tem um projeto maravilhoso. E escutei atentamente, estou junto nesse projeto, conte com o PL, conte com essa família maravilhosa, conte com esse grupo e juntos faremos um futuro bem melhor para o município de Poção de Pedra. Olá, pessoal de Poção de Pedra, deputado Josimar do Maranhãozinho, deputado Vinícius Louro, deputado Adetinha, eterno deputado Armando Louro. Poção de Pedra, sem dúvida, hoje recebe esta grande notícia, desta grande união, da minha inclusão à família PL, e eu estou muito satisfeito, eu estou lisonjeado por participar desta família, sem sombra de dúvida. Poção de Pedra irá ganhar muito mais e o Maranhão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto